Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, e o açaí da Geisa que tá dando o que falar em todas as redes sociais? Como vocês viram aí no vídeo, gente, a Geisa é uma mulher, né, que vende açaí. Ela tava passando ali na rua, num certo momento tinha um grupinho de menininho ali. E um deles falou que o açaí dela era um lixo, que o açaí dela era água pura. Então a filha dessa Geisa ouviu e contou, olha aqui, mãe, menininha ali falou que seu açaí é ruim. A Geisa fez o quê? Poxa, meu açaí é ruim. A Geisa foi lá na lojinha dela, fez o açaí pros meninos tudinho, levou lá. Calou, a Geisa foi lá e fez o açaí. Deu pra todos os meninos e falou assim, aí, toma o açaí na frente dele, meu açaí não é ruim? Todo mundo vai tomar e tu vai ficar olhando. Foi isso que aconteceu. Os menininhos lá, tu não falou que meu açaí é ruim, então tu não vai tomar também não. Não, mas eu vou mostrar pra ele que... Repartiu na internet, porque muita gente tá dando razão. A Geisa, outras pessoas estão falando que a Geisa tava errada. Que a criança, por que que é Geisa, por que que tu foi se coisar ali com a criança, Geisa? Ou você tava bem feito, isso aí, Geisa, tá certa mesmo. A ruim ensina a situação. Então, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você tá a favor da Geisa ou você foi exagero, Geisa? Foi exagero ou foi bem feito pra cara do menino? Muita gente tá a favor e muita gente tá contra. Eu comento aqui a sua opinião, porque eu adoro saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, tá? Porque pra você ele não custa nada e pra mim vale muito. Então é isso, pessoal. Um mega beijo a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL